O ano era 1926 e a coluna preste continuava sua peregrinação, não lhe sendo dado combate eficaz. No dizer de Júlio Chiavenato, em Cangaço à Força do Coronel de 1990, as forças do governo agiam de maneira incompetente e no governo Arthur Bernardes, a coluna preste espaço a ser prioridade de repressão. Nesse momento, as caatingas sertanejas nordestinas eram palcos de atuação de Lampião e seus apaniguados. Havia um misto de medo e desesperança, enquanto características perpassadoras do cotidiano das populações sertanejas. Medo, em decorrência do reinado do terror imposto pelo cangaceiro pernambucano. Desesperança porque o Estado se mostrava ausente do palco dos acontecimentos, ainda que fizesse representar, pontualmente, pelo agir policial, as chamadas volantes. Importa lembrar que a ausência do Estado estava ligada ao cumprimento do arco estabelecido na chamada política dos governadores, posta em práticas pelo presidente Campos Salles de 1898 a 1902. Esse acordo consistia na troca de favores políticos entre o presidente da república e os governadores dos estados. De acordo com esta política, o presidente da república não interferia nas questões estaduais e, em troca, os governadores davam apoio político ao Executivo Federal. Nessa engrenagem era central a figura do coronel no processo de captação de votos, no uso do seu curral eleitoral, fixado em sua área de influência. Justa após a opulência coronelística, havia a ação cangaceira, muitas vezes ocorrendo a mando desses coronéis e ou gozando de sua proteção. A demais, a distância do monitoramento estatal gerava em parte do oficial Lato Militar um sentimento de impunidade e, não poucos, foram os nomes a praticar contrabando de armas e munição, abastecendo Lampião e seus cangaceiros. Tratava-se de lucrativo negócio, tanto para os oficiais corruptos, quanto para o próprio Lampião que praticava a revenda do adquirido. Esse era o quadro sertanejo nordestino, quando Arthur Bernardes, acatando ponderações do seu ministro da guerra, Setembrinho de Carvalho, Por sua vez, escolhia sugestões de seus amigos, o padre Cícero Romão Batista e o médico e deputado federal Floro Bartolomeu, autorizou a formação do exército ou batalhão patriótico. Segundo Tia Venato, o presidente Bernardes comissionou Floro Bartolomeu, deputado federal à época, como general. Deu-lhe quase dois mil contos de réis, dois mil fuzis, munição e fardamento para dois mil homens. Floro Bartolomeu recrutou jagunços, deu-lhes fardas e armas e, na cidade cearense de Campos Salles, na divisa com o Piauí, instalou o seu quartel-general e buscou apoio militar do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Somado a isso, Floro Bartolomeu e o padre Cícero dispuseram cerca de dois mil jagunços em torno da cidade de Juazeiro do Norte, para protegê-la em caso de ataques dos revoltosos. A estratégia de Floro Bartolomeu se mostrou falha. A coluna Prestes atravessou o Ceará sem ser molestada e, dessa maneira, revelava-se a fragilidade da segurança proposta por Floro Bartolomeu. Isto, de acordo com Tia Venato, causava pânico nos latifundiários, que temiam uma revolução comunista. Diante do que se considerou uma incompetência administrativa relacionada à segurança, e, somado a ela, o pânico que tomava conta dos grandes proprietários de terras cearenses, Floro Bartolomeu, acorçado pelos latifundiários, conferencia com o padre Cícero Romão Batista e resolvem convocar Lampião e seus apaniguados a alistá-los no exército patriótico. Aqui cabe um questionamento duplo. Por que a convocação de Lampião? E por que a necessidade de ingerência do padre Cícero na quiescência do cangaceiro à convocação feita? A resposta à primeira pergunta se dá perpassada por conjunturas, fato que não impede a promoção de reflexões. Abaixo, ponderações possíveis de terem sido levadas em consideração pelo alistadores dos cangaceiros. A convocação teria se dado por Lampião ser o maior nome do cangaço à época, e este, por sua vez, mesmo que desprovidi de ideologia, se mostrasse como movimento social e como tal organizado, possuidor de regras como a testa Nertano Macedo em 1992. A habilidade com as armas de Lampião e seus sequazes teria sido o fator preponderante à convocação, uma vez que os componentes da coluna Prestes, em sua maioria, possuíam destreza com armas e ao seu enfrentamento exigia-se, no mínimo, adversário que dispusesse de habilidade semelhante. O conhecimento da topografia das caatingas, que Lampião possuía decorrente de sua vida de almocreve, anterior ao seu ingresso no cangaço, talvez tivesse falado alto no referente à sua convocação, visto que tal conhecimento poderia ser utilizado para ataques surpresa à coluna Prestes. O oportunismo de Lampião, que verificando a ineficácia da estratégia proposta por Floro Bartolomeu, teria insinuado se bandear para a coluna e ou fornecer-lhes guia, conforme pondera cheiavanato, sendo isso usado por fazendeiros temerosos para pressionar Floro e este convocar o cangaceiro. Qualquer uma das hipóteses alencadas acima seria perfeitamente plausível, uma vez que a figura de Lampião era, de fato, possuidora daquilo que elas preconizam. Chama a atenção para a última, que pondera sobre o oportunismo do cangaceiro. Lampião, de fato, em mais de uma vez, a literatura cangaceira mostra, usou desse expediente tirando proveito de situações em seu favor. No referente à resposta de por que o padre Cícero está envolvido na empreitada de alistar o cangaceiro, a resposta é possuidora também de meandros como no caso anterior, porém, nesse caso, as ponderações não se pautam em meras hipóteses, mas em fatos conforme se observa a seguir. Padre Cícero era conhecedor do carisma que exercia sobre as populações sertanejas nordestinas. Sua fama de santo era algo que corria aos sertões, e os sertanejos cristãos católicos, entre eles Lampião, reputavam-no como tal. Desse modo, Virgulino levara para Lampião a religiosidade que angariara no seio familiar. Assim, nada obstante sua vida de crimes, Lampião era religioso, e como grande parte da população sertaneja, reverenciava o parco de Juazeiro. Por essa ótica analisando, o chamamento feito pelo padre Cícero seria prontamente atendido pelo cangaceiro. O padre Cícero não era meramente um religioso, mas atuante no campo da política, principalmente depois que teve suas ordens suspensas. Foi prefeito de Juazeiro, vice-governador do Estado e deputado federal. Os dois últimos cargos não exerceu. Exercia grande poder político na região do Cariri, além de ser possuidor de grandes patrimônios compostos por terras e imóveis. Ter Lampião sob controle, como forma de apaziguar os ânimos dos coronéis do Cariri, faria crescer ainda mais seu poder em relação aos seus pares. Outra possibilidade da justificativa da imediação do padre Cícero na cooptação de Lampião para as fileiras do exército patriótico, que denota o exercer do seu lado político, seria promover o confronto entre dois causadores de problemas, Prestes e Lampião. O extermínio de um deles seria de boa monta. O fim dos dois seria o ideal. Lampião aquece ao chamado e comparece ao Juazeiro do Norte em 1926. Ali, de maneira totalmente ilegal, recebe das mãos do padre Cícero, referendado por um funcionário público, a patente de capitão das forças patrióticas. Patentes inferiores foram concedidas aos seus comandados. Juntamente com a patente, também foram dados aos cangaceiros armas e muita munição novas, além de cem contos de réis em dinheiro. Foi dada ao cangaceiro a missão de empreender combate à coluna Prestes, popularmente conhecida como Revoltosos. Ao sair da cidade de Juazeiro, o agora capitão Virgulim Ferreira da Silva, patente nunca reconhecida pelos militares de carreira, como era lógico de supor, resolve testar a sua autoridade, mandar recado aos seus desafetos em Pernambuco, mais especificamente aos moradores da Vila de Nazaré, querendo saber como seria recebido, uma vez que agora era oficial do exército patriótico. A bala, responderam os nazarenos. Percebendo a pseudo-legalidade da patente recebida, mas também a realidade das armas, munições e dinheiro adquirido, Lampião agora mais bem armado e mais bem rico, quebra o acordo feito, alegando desconfiança das promessas de anistia e o fato que os militares legais se recusavam a respeitá-lo como oficial de verdade. A tentativa por parte da classe dominante é ensanar a crise conjuntural instalada, que passaria pelo estirpar da ameaça de se transformar numa crise orgânica e ruptura do bloco histórico ruíra. Todavia deve-se esclarecer que Prestes e seus liderados representavam uma insatisfação de segmentos sociais ao governo. No entanto, não se constituía uma ameaça à ruptura do bloco histórico vigente. A luta que seria travada entre as frações burguesas pela hegemonia do bloco histórico fora por água abaixo, mediante a esperteza de um cangaceiro. A crise continua e com ela o perigo iminente pairando sobre a fração dominante. A coluna Prestes se dissolve em 1927 adentrando em território boliviano. Arthur Bernardes conclui seu mandato, impondo o estado de sítio até o final e na busca de recomposição de forças empreende forte retaliação à oposição. Lampião, agora mais bem equipado, prossegue com sua saga aterrorizadora nos sertões nordestinos, que somente possuirá término em julho de 1938, quando é assassinado juntamente com sua companheira Maria Bonita e mais nove de seus cangaceiros pela volante alagoana comandada pelo tenente João Bezerra na Fazenda Angico, município de Poço Redondo, estado de Sergipe. Música